Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o banco Neon. Neste vídeo, vamos falar sobre o cartão Neon Penless. Esse cartão é a novidade do Neon para entregar mais segurança para os clientes, pois é exclusivo para compras na maquininha, tanto por aproximação ou por chip. Para comprar em lojas na internet, obrigatoriamente o cliente precisa usar o cartão virtual. Os novos clientes que abriram conta na Neon de outubro de 2020 para cá já estão recebendo o cartão sem anumeração impressa. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre o cartão Penless do banco Neon. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, o Banco Neon está sempre inovando e trazendo novidades para os clientes. Desta vez, a segurança foi a bola da vez. A Neon está entregando para seus clientes um cartão moderno com muita tecnologia e segurança. Conheça o cartão físico sem anumeração da Neon, o Penless. Com ele, você tem mais segurança para fazer seus pagamentos presenciais e passa a usar apenas o cartão virtual para compras online. Lembrando que assim que a conta Neon é ativada, automaticamente já é gerado um cartão virtual gratuito para você. O cartão físico sem anumeração é o cartão Penless que tem apenas os 4 últimos dígitos impressos. Já que esse cartão apenas é usado presencialmente para compras e saques, transações nas quais você insere ou aproxima o cartão de uma maquininha ou caixa eletrônica. Então, você não precisa da anumeração completa. Se a sua intenção for fazer uma compra online e você precisar dos números do cartão, então você deverá usar o cartão virtual, o qual tem uma anumeração diferente do cartão físico. Mas e os outros números? Não vão fazer falta no cartão físico? Não, gente. Para compras presenciais, você não precisa usar os números, já que basta inserir o cartão na maquininha ou fazer o pagamento por aproximação. E para compras online, nas quais você necessariamente precisa digitar o número, aí sim eles serão necessários. Mas para isso é só de gerar o cartão virtual direto no aplicativo Neon. Muito bom, né gente? Afinal, segurança nunca é demais. Se você pretende abrir uma conta no Neon, o cartão já virá sem número impresso. E para você que já é cliente antigo do Neon, o jeito é esperar o cartão vencer para sim receber um novo, já com esse modelo. Lembrando que caso você tenha que solicitar a segunda via do cartão por qualquer motivo, é só entrar no app e fazer a solicitação. A segunda via já virá com o novo modelo. Lembrando que a segunda via do cartão do Neon é totalmente grátis, tá gente? Sem dúvida, esse novo modelo de cartão do Neon vem a calhar, né? Porque ter um cartão clonado é um golpe muito comum e que causa bastante dor de cabeça em quem é vítima. O crime acontece quando alguém tem acesso às informações do seu cartão, como nome, número, data de vencimento e código de segurança. Com esses dados em mãos, é possível clonar o cartão e fazer transações. Muito legal, né gente? Realmente, o cartão sem número impresso foi uma ótima sacada do Neon. Se você está em busca de uma conta super completa e segura, o Banco Neon pode ser uma ótima opção para você. Pois além de ser gratuita, ainda oferece cartão de crédito zero anuidade, opção de investimento e muito mais. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar no site oficial da Neon. Lá você poderá tirar todas as dúvidas e em seguida baixar o app e abrir sua conta tranquilamente, ok? Muito bom, né gente? Então, Neon Pinless é a novidade de hoje. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!